Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o ex-governador de Mato Grosso, ex-senador, nome cotado em todas as eleições para qualquer cargo majoritário em Mato Grosso e que é o secretário extraordinário da Prefeitura de Varzegrande, o secretário de Assuntos Estratégicos de Varzegrande, ajudando lá a sua esposa Lucimar. Inclusive, Jaime, a Lucimar, ela está sofrendo dois processos aí do poder judiciário, né? O que que é? Não pode dar certo em Varzegrande que toma de processo? Bom dia. Bom dia, Tero. Bom dia. Bom dia, Almeida, se aconselhou à administração de rádio. De fato, Tero, tem dois processos na Justiça Eleitoral, já caçaram, inclusive, uma data dentro da primeira instância, né? É que uma relação que a Lucimar gastou com mídia durante um ano, 0,002% do orçamento do município, que foi a campanha de dengue, chikungunha, e que você lembra muito bem que tinha que ter um decreto emergencial da Presidência da República, proposto seguido do Estado e também do município. Feito isso, a Lucimar tinha a obrigação, naturalmente, fazer algumas campanhas educativas, mostrando a necessidade das pessoas realmente tomarem algumas previdências, no sentido de reduzirmos. Feito isso aí, o juiz, lamentavelmente, sem nenhuma razoabilidade, foi, entendeu de que ela tinha gasto a mais do que a legislação eleitoral permitia. Pode até ser, pelo fato que a legislação fala que tem que gastar a média dos últimos três primeiros semestres. É, só que o Vazia Grande tem um caso diferenciado, na medida que a Lucimar sucedeu o incompetente, né? Que não fez isso. O Wallace Guimarães, que não gastava quase nada, até porque não tinha nem o que mostrar, a verdade é essa, ele não estava preocupado com a sociedade, com a Vazia Grande, está preocupado com o bolso dele e da sua equipe, que está preocupado em tirar alguma coisa de proveito. E se não bastasse isso, depois disso aí, ele fez uma outra cassação, naturalmente preteada pelo outro partido, porque a Lucimar diz que um assessor da Lucimar, com um virador chamado Chico Cuvo, que é o presidente atual da Câmara, fez uma união de determinado bairro lá, e diz que falou de que se a Lucimar ganhasse a eleição e a providenciar através do PAC, investimento na infraestrutura, no saneamento do bairro daquela comunidade. Para resolver o problema da água. Não deu uma lata d'água, até porque me chamou a atenção que a população do Vazia Grande, mais humilde do cidadão, ele não se vê na troca de lata d'água lá. É o eleitor mais politizado desse Estado. O que é o mais grave que eu disse, repito, como é que existe um velório se não tem o cadáver? Para ter o velório tem que ter lá o cidadão que foi a óbito. Então, olha, você disse, drúxula, lamentavelmente, eu... Eu li essa decisão, a decisão, inclusive, demonstra claramente que a dona Lucimar não esteve na reunião. Não esteve nem ela, muito menos o Azama. E que a reunião era de 70 pessoas. 28 contado. 28 pessoas. Menos de 70 pessoas. Com a candidata que ganhou na diferença da primeira, que foi o caso dela, com o segundo, simplesmente foi de 77 mil votos a diferença. Você acha que uma reunião com 28, 30, sei lá quanto tinha... Se todo mundo ali tivesse votado na Lucimar, a influência do Placar era zero, né? Você imagina. Então, lamentavelmente, eu acho que não foi razoável a sua decisão. Todavia, nós já recorremos no TRE, essa matéria com certeza vai ser julgada e vai ser revista pelo coligiado do TRE, porque não tem nenhum fundamento, nenhuma base legal que pudesse com certeza caçar a prefeitura do Simar Carlos. O senhor é secretário de Assuntos Estratégicos, hoje de Vaz é Grande. E tem um assunto que eu fiquei muito animado aqui na semana passada, dez dias atrás, quando eu entrevistei aqui o presidente, o diretor, não me lembro o nome, da Águas Cuiabá. E ele me disse o seguinte, que é até, em 18 meses, que ele coloca 100%, 24 horas, água tratada, de qualidade, na torneira de todo mundo. E coloca mesmo, ele mostrou os investimentos onde estão sendo feitos. E Cuiabá, que tem 35% do esgotamento sanitário tratado, vai para 61% do esgotamento sanitário tratado em 18 meses. Quer dizer, no início de 2019, nós vamos estar aqui com 61% do esgotamento sanitário tratado. E isso, evidente, vai ajudar a salvar o Rio Cuiabá. Mas, Vaz é Grande. Está tendo projeto nessa questão do investimento em rede de esgoto? Bem, Antero, nós temos as obras do PLAC, da Recuperamos, que você conhece bem, recuperamos elas. Elas estão em fase de execução, algumas, e outras em fase de citação. Só investimento na ordem de 455 milhões de reais. Para que nós tenhamos 100% a água universalizada no município de Vazia Grande e a cidade ficar com 72% de esgotamento sanitário. Ou seja, com redes que vão tratar, naturalmente, através das estações elevatórias, o esgoto que, naturalmente, a cidade vai coletar. Agora, é uma obra, Antero, que não se faz da noite para o dia no município de Vazia Grande. Primeiro, que o investimento é alto. Segundo, nós dependemos dos recursos que serão liberados através do governo federal. Paulatinamente, né? Paulatinamente. Só assim que acontece lá, né? Está bem. Então, era uma obra que estava mais ou menos no cronograma físico-financeiro, estava investigulada aí na ordem de 5 a 6 anos. Mas, se tudo correr bem, com essa escassez de recursos, crise política, crise financeira do país, se nós concluímos isso aí num prazo de 8 a 10 anos, eu acho que seria razoável. Agora, todo o projeto foi confeccionado, licitamos agora a primeira etapa na ordem de 150 milhões de reais que estão sendo licitados. Já estamos executando parte dos investimentos das obras que citamos anteriormente lá, que nós conseguimos levar. Fazer esgotamento sanitário, água, luz e pavimentação. As flutas do São João, Jardim de Vida, Doutor Diego, Doutor Bovístia, aquela região de Ipanema, lá na região do Envoldador, para que você conhece. Estamos entregando agora, dia 10, já o Jardim Caraí já está no Frutal de Minas. Tudo isso com esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem. Daí pra frente, nós estamos, naturalmente, iniciando outras obras que os primeiros 55 quilômetros de rede daquela região da Baixa do Azul. Costa Verde, Capitão do Pissarrão, Santa Maria, você conhece, da prefeitura pra baixo ali, pegando aquele bairro tudinho ali, aquela região Nova Era, Jardim Paulo, etc, etc. Agora, não depende exclusivamente da prefeitura. Inclusive, tem muitas pessoas que têm a tese, que têm que privatizar o DAI. Eu, particularmente, tenho a sensação de que, se nós tivermos esses investimentos bem gerenciados, até porque os recursos do Pacto Doravante serão a fundo perdidos. Esse primeiro está executado, tem uma conta partida da prefeitura de 40%, que nós estamos fazendo um esforço sobrenatural e bancando com recursos próprios, que nós queríamos contrair o financiamento, fazer a conta partida. Não foi possível até agora. Então, a prefeitura disponibilizou, do Caixa dentro desses últimos dias, 12 milhões de reais. Mas as obras estão andando em ritmo acelerado e espero que, se Deus quiser, durante a gestão do Cimar, nós podemos avançar sobre a maneira de chamar de pelo menos com 50% ou 60% daquilo que está previsto nessas obras de ensinamento básico. Senador, vamos virar a página um pouco aqui. O senhor foi governador de Mato Grosso, foi senador por Mato Grosso e, na última eleição, vamos falar de política agora, na última eleição, o senhor começou a campanha para senador, depois desistiu e muita gente atribuiu, assim, ah, eu não vou deixar minhas costas mais furadas que tabuleiro de pirulito, que podia ter um grande esquema de traição, etc e tal, já que o Mauro Mendes era muito ligado ao senador Eduardo Fagundes. Era ou não é? E hoje o Mauro Mendes está indo para o DEM. Como é que está essa relação? Está tudo bem? O passado está sepultado, esquecido? Como é que está isso? Bem, respondendo de forma direta a sua indagação, Na verdade, quando eu desisti da candidatura de ser senador, inclusive já tinha feito a convenção, já tinha até material de propaganda. Ele estava na liderança das pesquisas, etc. Inclusive, no dia que eu deixei a candidatura, eu tinha 41%, uma pesquisa feita aqui pela Miriam, da Vetor, e o Eduardo Fagundes tinha 21%, 22%. Esses são os números que, inclusive, o governador Pelo TAC, quando me procurou para me rever a minha posição, me mostrou. Mas não foi pelo fato do negócio que o Mauro tenha mais simpatia por mim, ou mais pelo... Você imagina se eu fosse a minha candidatura a senador? Está aí pensando se... Dependendo da simpatia. Ah, e não vai, né? Eu acho que aí eu tinha que largar a mão mesmo. Então não tinha nada de uma coisa. Eu estava embalado, não me pedia. O meu voto aqui em Cuiabá, ou em qualquer parte de Mato Grosso, depende de receber o apoio do Mauro Mendes ou não receber o apoio do Mauro Mendes. Primeiro é isso aí, né? Eu dei de menos. Agora, o que acontece? Quando você fala sobre a vinda do PSB para o DEM, até agora está feito apenas uma conversação. Nós tivemos já duas ou três reuniões, inclusive no último, na segunda-feira agora, feriado, teve comigo, na minha casa lá, conosco lá, o Mauro, o Fabinho, o Botelho, e o ex-governador, o senador, Júlio Campos. E eu. E o Rômulo também, né? O Rômulo teve na outra reunião. Ah, foi na outra. Na outra, exato. Feito isso aí, ficou acertado que eles, primeiro, iam fazer uma reunião aqui, a nível de Estado, para o vice-prefeito, vereadores, deputados, dará a possibilidade de eles virem para o DEM. E segundo, eles estão fazendo uma reunião, eu me disse, se for o Fábio, que dia 28, em Brasília, vai ter uma reunião dos deputados, senadores, que virão para o DEM, para o DEM, para o DEM, a nível nacional, é óbvio, evidente. Para que só o 16, né? Parece que é 16 ou 18, que ele me disse. Parece que tem algum senador também, que iria para o DEM, para tomar a definição de forma concreta. Por exemplo, há um acordo, já feito a nível nacional, de que, com a vinda desses deputados, eles vão, definitivamente, acabar com o diretório nacional. Vai criar, assim, o quê? Uma comissão provisória a nível nacional. Todos os Estados, ele vai destituir os diretórios regionais e constituir comissão provisória também dos Estados. E, por conseguinte, os diretórios municipais também vai ser extinto e criar, também, comissões provisórias. Por quê? Para que abençoa, certamente, esses deputados que têm suas bases nos municípios brasileiros, possam trazer todo mundo, né? Todo mundo a comandar. Isso ficou bem definido, porque o próprio Zé Gripino me ligou pessoalmente e me comunicou dessa forma. Ótimo, aqui nós não tínhamos problema nenhum. Inclusive, a primeira conversa que tivemos, ficou acordada. Rapaz, serão bem-vindos. Não há problema nenhum. Eu, particularmente, falei meu nome, mas aqui está o senhor Campos e o próprio Dilmar. Nós estávamos despojados. Agora, não podemos, e pode ser alguma só coisa, achar que as pessoas que vêm têm que ser mais esperto, que é da rasteira. Não faço político dessa forma. Eu faço político com respeito, com altivez e, sobretudo, com lealdade. Eu faço dessa maneira. O deputado Dilmar, depois disso, chegou a dar uma declaração para a imprensa que, se vier com carta marcada exigindo que tem que ser o Fábio Garcia, o presidente, que ele sai por outra porta. Falou para mim. Entra por aqui e sai de outra porta. O Fábio me disse. Ele já comunicou o senhor isso. Já comunicou. Comunicou todos nós de que sairia. Agora, o Fábio tem me dito, reiteradas vezes. O Fábio está reivindicando. Para ele ou para o grupo que está chegando? Ele disse que, a nível nacional, o presidente do partido e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ofereceu para ele a presidência do DEM, aquilo do Estado. Inclusive, o Júlio Campos fez uma sugestão de que o ideal teria que ter um deputado, o Estado do Alves fosse o caso, e o pessoal mais indicado seria o deputado Eduardo Botelho, que fosse, naturalmente, indicado pelo... Ele tem uma capilaridade grande. Grande está aqui, né? Ele está em Brasília. Quem vai tocar o partido aqui? Nós temos que rever tudo, para percorrer o Estado, andar, agregar novos companheiros. Essa é a visão nossa aí. Se eventualmente for a decisão de forma colegiada, de forma consensual, a vinda do Fábio, dele, do adulto... Quer dizer que vocês não têm nada contra ceder, inclusive, a presidência do DEM para o grupo que vem? É óbvio, evidente, que é bom que você esclareça, que não vamos fazer também uma reunião com o nosso grupo político no partido. Nós não podemos desconhecer que eles têm uma liderança expressiva. DEM de Rona Trentinho, de Alto Garça, temos Ericko Piano... Um prefeito espetacular. Temos um... Nós temos um temaço... O Ericko também é um temaço... É, nós temos um temaço histórico. Agora, você não pode, pode ser alguma, fazer uma conclusão sobre essas pessoas. Bom, de qual a reação? Daqui a pouco entra o PSB e sai o velho histórico dentro de um satisfeito com essa prática, eventualmente. Eu, se fosse particularmente o amigo Fabinho, eu acho que ele ia escolher um candidato de forma consensual. Não precisa ser. De forma clara, sem a deputada estadual, federal, cidadão, para ser presidente do partido. Por que não? Uma pessoa que não tem nenhum mandato para trabalhar, dedicar mais para o partido. Mas, de qualquer forma, esse assunto, para mim, ainda é conversa de delegado para bem, mas não bem para delegado. Porque até agora não fechou nada. Ninguém pode escolher nada se não tem nenhum jogador ainda. Nenhum não assinou o contrato, vamos imaginar assim, e já vai escolher direção do partido. Primeiro você venha para o time, aí depois nós vamos compor, certamente, uma boa chapa, porque é uma comissão provisória. Tem muita gente aqui dizendo o seguinte, aqui tem, bom dia, Antero, nosso futuro governador, Jaime Campos. Gostei de revê-los. Elias Bernardo Souza, de Arenápolis. Está aqui o Elias, já lançando o senhor para governador. Que bom, né? Vai que cola, Elias. Vai que cola, né, Elias? Não é a pretensão nossa, esse exato momento. Estamos primeiro, é preocupado em ajudar a prefeita Lúcia. Essa pretensão pode acontecer em junho do ano que vem, ainda agora não, né? Você é muito mais experiente do que eu, já foi tudo na vida também. Sabe perfeitamente que política é como fumaça, nuvem, toda hora ele muda. Não vou dizer, dessa água não vou beber. Agora, política, nesse exato momento, a pretensão, disse, repito, é ajudar a prefeita do senhor Márcio Vazagrade e estruturar o partido do Estado. Até porque, é bom que isso esclareça, daqui a pouco vira mexerico, né? Na medida que o partido nosso está na base aliada do governador Pedro Taques. Está na base aliada. Como está o PSB, como está outros partidos aí. Então, seria desleal de nós já construirmos uma candidatura nesse exato momento, porque o partido não definiu nada até agora e o governador se bem que o seu irmão Júlio Campos esteve aqui e disse o seguinte, o compromisso com o DEM é com este governo do Pentax. Todos os partidos estão falando isso. Até dezembro do ano que vem, o que ele precisava do DEM, inclusive da Assembleia, etc. Mas não estamos amarrados para a próxima eleição. Mas isso é verdade. E toda a coligação é para aquela eleição. Vamos ter que sentar oportunamente o partido, como você bem disse, fortalecendo da forma como está previsto, com essa agregação, ou seja, essas filiações do PSB junto conosco, e ficar forte, né? Eu imagino que vai querer para enterrar alguma coisa. Então, calma, agora nesse exato momento, vamos sentar, até porque eu não sei disso, as convenções iniciam 17 de julho, se encerra 5 de agosto. Ah, em julho, este ano, a convenção. É 17 de julho que inicia a temporada, o processo das convenções. Que bom, quem sabe já terminou a Copa, ainda tem a Copa também, né? Tem a Copa aí. Não tem por que ter essa pressa toda, né? E o que me chama a atenção, mais uma vez, volto a repetir, nós temos que ver quem de fato vai dizer compatibilizar, vai ser candidato, quem não vai estar preso, quem não vai estar, quem não morreu, quem não está na cantão do Ossetor, porque ainda tem muita água para correr no baile da ponte, né, professor? Você sabe perfeitamente que ainda vem um enxame de abelha grosso, aí voando, isso aí é o de, passando vovacho, arraçado, vovacho. Foi toda razão. Então, vamos aguardar. Diz que ainda vem abelha enxame, aquelas abelhas gigantescas que tem africanas, e ainda vai morrer muita gente boa aqui na praça aqui. Ainda vamos ver o que que sobrou. Eu não sei, não, a partir do momento que o diretor da Polícia Federal, que assumiu a direção da Polícia Federal, a primeira declaração dele é uma declaração de incentivo à corrupção. Também. Ele falou, ah, não, esse agora do Temer aí é uma mala só, uma mala só de dinheiro, será que caracteriza corrupção? Eu quero saber quantas malas de dinheiro o cara precisa roubar para caracterizar a corrupção. que a dor também, não é só a Polícia Federal, que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e etc, etc. Nós temos que aguardar, nós não estamos preocupados. Então, posso ser, não posso ser, porque político você não pode fazer, assim, ó, é eu, eu, eu. Eu não trabalho assim, eu trabalho de despojar, porque as coisas, a política, a eleição, sobretudo o candidato, ela tem que ser o quê? De baixo para cima, você tem que construir ela aí. Ela tem que ser como uma construção de uma casa, você faz o adxerto, faz o quadrado, as paredes. Aqueles que estão querendo de forma soldada tomar decisão aqui, eu imagino que não estão, vão ser um fadado de sucesso nessa eleição aqui. Essa eleição é uma eleição aqui diferenciada, você sabe mais do que eu, você é profissional, você tem de marketing, é uma eleição conceitual, é uma eleição de quem tem serviço para o Estado, de quem tem compromisso com a população, aqueles tradicionais políticos, vai estar fora do processo, você vai por mim, acabou aquele negócio de sair dando dinheiro no ponto de rua, aí comprando boca de urna, não tem mais espaço para isso não, a eleição vai ser diferenciada, e eu imagino que sim, não sei se é a impressão. Tomara, eu torço para que sim, tem que ser. As regras indicam isso que o senhor está dizendo. Exato. Que elas não serão. Trabalhando nesse sentido, tá. Mas o DEM, tendo já, eu estou considerando que essa turma vai para o DEM. Tomara, seja bem-vindo. Em princípio, eu acho muito difícil, por exemplo, o Fábio Garcia resistir a essa proposta corretíssima do Júlio Campos, não vem todo mundo e o Botelho assume a presidência, eu acho difícil isso. Ah, não, o Rodrigo Maia, para aí, o Rodrigo Maia, quem vai querer interferir aqui em Guiabá? Vai interferir lá no Rio, lá que está cheio de ladrão lá, Cabral, garotinho, não sei o que. Vai interferir lá, vai interferir em Mato Grosso. Quer dizer assim, então assim, eu acho sinceramente que vai acontecer a reunião desses líderes, que eu acredito que é um jogo de ganha-ganha, que é bom para todo mundo. Sem dúvida alguma. O partido vai ficar fortíssimo. Sem dúvida alguma. uma bela bancada federal, uma bela bancada do deputado cidadão, vários prefeitos, e sobretudo, mesmo pessoas que não têm mandato, como é o caso meu, o próprio Mauro Líndez, o próprio Júlio Campos tem mandato, mas ninguém pode conhecer, todo mundo se envolveu. Exatamente. Eu imagino dessa forma, né? Inclusive, são pessoas que estão sem mandato para se disputar e tem grande chance de ganhar, né? Exato. E o DENCO? Porque o que todo mundo fala é o seguinte, o DENCO, Mauro e Jaime vai sair, ou Mauro para governador, Jaime para senador, ou Jaime para governador e Mauro para senador. Tem essa possibilidade? Eu disse e repito aqui, tudo é possível, não é, vamos aguardar. Esperar o momento certo, até porque eu acho que discutir exatamente de forma definitiva um projeto político para 2018, ele é muito prematuro. então nós temos que aguardar pelo fato, como disse o próprio PSB, o DEN, que tem hoje o líder do governo na Assembleia, faz parte da base de A do governador Pedro Taques, uma série de situações. Agora, nada se descarta em política, como você bem disse e repito, como o Júlio Campos disse. O compromisso nosso com o governador Pedro Taques é nessa exceção que aconteceu neste mandato dele. Daí pra frente, nós vamos ter que sentar e compor de uma forma civilizada, democrática, transparente, leal, e tudo isso não vai depender de Jaime, muito bem, de Mauro, muito bem, do Dilma, vai depender de todo um conjunto de forças políticas que hoje, com certeza, agregando o PSDB, vai ter dentro da nossa agriminação partidária. É, e essa divergência interna dentro do PSDB, ela não tem uma certa influência no DEN? Porque o DEN não é do PSDB, o DEN é um outro partido e está assistindo o partido do governador engalfinhando lá entre duas lideranças, né, entre o governador e Nilson Leitão. Perfeito. Havendo, inclusive, declarações oficiais do PSDB de que o governador precisará estar bem para poder receber a garantia da candidatura. É verdade. E isso aí não dificulta qualquer caminhada futura, porque não estão se entendendo lá, vamos compor aqui como é que faz. eu acho que o governador Pedro, ele tem que urgentemente, ele naturalmente buscar o entendimento da direção partidária do PSDB ali no Estado. Ninguém pode se conhecer em satisfação hoje que tem no partido, mas sobretudo na pessoa do próprio presidente, ex-presidente Nilson Leitão. E do próprio partido que você bem-lhe-se hoje, eu acho que o Pedro teria muita dificuldade até mesmo de atravessar a comissão, né, na medida que tem mais contra do que a favor. dá um assunto que eu vou ter que discutir lá no PSDB, mas eu imagino que o primeiro passo ele tem que sentar, organizar a casa para ir de fato direito e ir para o campo. Caso contrário, ele vai ter dificuldade pelo que tenho visto e você tem ouvido como todos nós temos ouvido de que hoje no próprio PSDB ele tem muita dificuldade pelo fato que o partido não foi ouvido depois de terminar a situação que o partido certamente gosta de ter um espaço maior ou ter uma participação maior de governo dar opiniões porque não é muita vez você não quer participar das ideias e me parece que o PSDB está meio escanteado. Essa é a impressão que eu vejo e sobretudo as palavras do deputado federal Nilson Leitão no dia de ontem que ele conversou comigo por telefone mais de 40 minutos mostrando claro, ele não pediu da minha reserva que ele está insatisfeito muito insatisfeito satisfeito pelo que está ocorrendo dessa integração interface que se faz do governo com o PSDB que é o partido governador pelo táxi Senador Governador Jaime Campos o DEM então pode ter candidato a governador e a presidente tem alguma conversa nesse sentido? Olha, estão tentando construir a possibilidade do próprio Rodrigo você fala do estado aqui? Nacional Nacional do próprio Rodrigo Maia não sei se ele tem estufa ainda tem café no bolo para ser candidato para o DEM é o nome hoje? Ninguém pode se conhecer eu acho que está indo muito bem na condução eu acho que nacionalmente o DEM tem Rodrigo Maia que está mais bem posicionado e o próprio Ronaldo Caiado de Goiás que está com essa pretensão agora é um assunto que imagino que vai ser feito lá na frente até porque nós não sabemos como vai ser a composição politicamente falando a nível dos estados com certeza vai refletir também numa composição a nível nacional agora é o nome Rodrigo Maia pelo que eu vi estou acompanhando o cidadão está sendo muito bem avaliado pela forma coerente sobretudo imparcial da condução dos trabalhos da Câmara dos deputados e quero que o partido nessa estruturação nova que está tendo também tenha com certeza musculatura para pontear até porque não tem nenhum destaque aí assim hoje nós temos o Lula quem quer ser um candidato ninguém pode se conhecer um candidato forte difícil ser né difícil ser e depois o Bolsonaro que também é aquela velha também está forte né ninguém pode se conhecer já tem gente defendendo a tese aí que dificilmente vão tomar o Bolsonaro você vê como que é as coisas né ele tem o seu segmento que acompanha ele está fazendo uma campanha diferenciada ele conseguiu fazer a campanha ante Lula e assumiu isso e pegou né pegou não pode se conhecer o Bolsonaro aqui é um candidato que não é desprezível não na medida em que nós temos outros candidatos que eu estou vendo manifestar que eu gosto muito dele que eu achei um belo candidato mas lamentavelmente que é Álvaro Dias você tem o eu gosto muito do Álvaro muito do Álvaro lá do Paraná o próprio Ciro Gomes é bom candidato bom candidato Joaquim Babosa que está entrando com Marina de vice é uma boa chapa então ninguém sabe ainda o que vai acontecer por enquanto está muito obscuro como você diz é a partir de julho a partir de julho e quem não tiver tornozeleira também né Joaquim Babosa obrigado pela extraordinária entrevista muito obrigado eu que agradeço um abraço lá na prefeita Lúcia Mar obrigado aliás eu fiz uma crítica esse dia a você e a Júlio Campos aqui vou repeti-la na sua frente senão todo mundo me xinga faz a crítica aí quando o Javi está aí você não fala então está aqui vou dizer na frente do Jai acho que o Júlio fez muita coisa quando foi prefeito do Vaz da Grande acho que você também fez muita coisa quando foi prefeito do Vaz da Grande mas acho que o Lúcia Mar faz o melhor mandato do Seja lá na Vaz da Grande sem dúvida alguma então você não usa boa né também não